Agora vamos voltar ao vivo a esplanada dos ministérios com a repórter Talita Almeida. Talita, os manifestantes ainda bloqueiam alguma faixa por aí? Continua assim muito complicada a situação, manifestantes continuam por aqui, mas agora um grupo menor, viu Carol? A polícia militar informou que essa maior concentração já se dispersou aqui na área central, mas também nos deu informação de que um grupo de aproximadamente 40 pessoas segue neste momento para a Asa Norte então a previsão é de que o trânsito por lá também fique muito complicado é importante recapitular e deixar o alerta para o motorista, evitar a área central neste momento, principalmente essa região aqui da rodoviária do plano piloto, o trânsito continua bloqueado, continua sendo desviado e o reflexo é em outras vias aqui do Distrito Federal, então a gente tem o Eixão Sul com trânsito congestionado, Estrada Parque Aeroporto TPGU, todas essas vias com trânsito muito intenso devido a essa paralisação, esse bloqueio que aconteceu ainda no início da tarde, por volta das quatro horas, então uma situação dentro aqui da rodoviária, aqui no principal terminal, na área central da rodoviária, é controlada no momento, ainda tem um reforço da polícia militar por aqui, mas sem confusão, esses manifestantes saíram e a gente continua acompanhando, porque o principal ponto agora deve ser a Asa Norte, é com você Carol. Obrigada Thalita, boa noite pra você aí. Foi lançado nesta sexta-feira o programa FIFA 11+, o projeto será implementado nos centros olímpicos do DF e tem como objetivo diminuir os riscos de lesões em jogadores de futebol, veja. O programa foi desenvolvido por médicos da FIFA, o especialista em ortopedia esportiva, Paulo Lobo, explica que a ideia é diminuir as lesões nos atletas. Ensinando os nossos atletas, os futuros campeões a aprenderem a prevenir de lesões, aprender saltar, aprender cair, ter um controle neuromuscular de equilíbrio. O projeto é pioneiro e vai beneficiar nessa primeira fase 650 alunos dos 11 centros olímpicos do DF e já deve começar em abril. Um trabalho de prevenção, prevenção àqueles crianças que estão iniciando sua prática esportiva dentro dos centros olímpicos e paralímpicos. A gente dá muito pouca importância a essa medicina preventiva, mas é ela que justamente vai dar longevidade ao jovenzinho, ao atleta, dar prosseguimento na sua vida esportiva. Profissionais renomados participaram do evento. O presidente da Comissão dos Médicos da CBF falou da importância da medicina esportiva no esporte brasileiro. Primeiro, preserva o atleta como indivíduo, como ser humano. E é muito importante que a gente coloque não só para médicos, para profissionais de saúde, mas também para dirigentes, para técnicos de futebol que têm a obrigação de apoiar a decisão médica sempre em benefício primeiro do homem ou da mulher, mas do ser humano e depois como atleta. Quem aprovou e vai levar para dentro de campo aprendizado foi a Elaine, que é atacante da equipe de futebol feminino do Gama. Importante para a gente, atleta, principalmente algumas meninas não puderam vir do time, mas com certeza vou levar isso para a vida toda, é muito importante a gente estar aqui para aprender. Veja a seguir as dicas de diversão e o resultado do sorteio de ingressos daqui a pouquinho. Até já!